Oi gente, estamos aqui hoje para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamaia Cabral, eu sou a professora de vocês de hoje. Hoje nossa aula vai para os nossos EJA4 e a gente vai falar sobre circuitos elétricos. Hoje a aula é bem especial, a gente vai falar sobre eles e também sobre algumas questões de segurança. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é circuitos elétricos. O que são, para que servem e quais os tipos de circuitos elétricos que existem. Porque isso é muito importante, a gente vai entender isso agora. Basicamente tudo da nossa casa tem eletricidade. Ou seja, são os aparelhos eletrônicos e elétricos que facilitam a nossa vida, o nosso dia a dia. E esses aparelhos, eles são formados através dos componentes elétricos. E, de acordo com o tipo de aparelho, eles podem ser ligados de umas formas bem diferentes. Uma coisa também bem interessante que a gente sempre tem que prestar atenção quando a gente compra um aparelho elétrico é o que nós chamamos de ficha ou etiqueta de identificação. Onde tem todas as informações elétricas daquele aparelho. Voltagem, amperagem, quanta atenção ele aguenta. Para a gente não perder o aparelho assim que a gente ganha. Então é sempre importante a gente ver isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, no nosso dia a dia, a gente tem um aparelho bem interessante, que são os aparelhos resistivos. Que danado é isso, professora? Lá vem de novo a senhora falando coisa difícil. Na verdade é mais fácil do que vocês imaginam. Aparelhos resistivos, nada mais é aparelho elétrico que esquenta. Tipo, ferro elétrico, a nossa famosa chapinha de cabelo, o secador, o forno micro-ondas, o forninho elétrico. Então, tudo aquilo que aquece, tudo aquilo que gera calor, eu chamo de aparelhos resistivos. E com isso a gente tem que entender que esses aparelhos, os componentes elétricos, eles podem ser ligados de várias formas. Que é isso que a gente vai ver agora. Um bem comum, que todo mundo conhece, né? A associação em série, os nossos famosos pisca-piscas. Quem já teve raiva porque uma lampadazinha do pisca-pisca queimou e o pisca-pisca deixou todo de funcionar? Ou só ficou funcionando parte dele? Isso você sem entender o porquê. Agora você vai descobrir esse mistério. É porque o pisca-pisca, ele está em associação em série. Ou seja, a energia elétrica, ela passa de lâmpada para lâmpada. Então, para essa acender, a energia tem que passar por essa. Então, se essa daqui queimar, todas as outras que estão depois dela não vão acender. Já a associação em paralelo, apesar deles estarem ali enfileirados um atrás do outro, as ligações elétricas são independentes. Então, vamos dizer que essa daqui queime. Todas as lâmpadas que estão antes dela vão continuar acesas. E todas as lâmpadas que estão depois dela também vão continuar acesas. Porque elas não dependem uma das outras para se acender. Certo? Aí a gente vai naquele ponto bem importante que eu falei para vocês. Segurança. Quantas vezes a gente já fez besteira em casa com eletricidade? Então, vamos lá ver o que a gente já fez e o que a gente não fez. Então, aqui eu tenho exemplos bem comuns. Por exemplo, quando eu instalar um aparelho de ar-condicionado na minha casa, eu tenho que ter um disjuntor só para ele. Eu tenho que ter um local ventilado para os meus aparelhos eletrônicos. E eu tenho que ter cuidado ao manusear. Mas eu devo evitar mexer nos aparelhos eletrônicos com água, ou seja, com os pés molhados. E principalmente, porque eu sei que muitos de vocês já fazem, porque eu também já fiz e está errado. mexer em aparelho eletrônico, principalmente os celulares, lá ligado na tomada. Não pode. É um risco, é muito perigoso. Você pode levar um choque, ou o aparelho pode explodir na sua mão, como a gente já viu aí, não sei quantas vezes. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, para fechar, Para finalizar, a gente vai ter o nosso desafio de hoje. Que desafio é esse? A gente aprendeu hoje sobre circuitos elétricos e segurança elétrica dentro de casa. Então, como é que está a segurança da sua casa? Como é que você está aí trabalhando com os seus equipamentos elétricos? Está tudo certinho? Tem certeza disso? Então, esse vai ser o seu desafio de hoje. Você vai olhar na sua casa, você vai ver tudo lá que tem na sua casa e vai ver o que está ok e o que não está ok. Quais são as coisas que podem gerar risco elétrico para você e para a sua família. E você vai anotar isso. E além disso, o que é que você vai fazer? Você vai pensar, como é que eu posso resolver isso? Certo? Então, esse é o nosso desafio de hoje. Espero que vocês façam isso aí, com todo carinho, com todo cuidado, porque isso é importante. Tá bom, gente? Até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau! Tchau!